O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Você não jogou água na parede não, né? Não. Ô rapaz, você me deixou o coração na mão agora. Eu falei, eu tenho certeza que ele jogou minha água na parede, olha aí. É eu que tava jogando, né? E por que você lavou tudo isso daqui? Por que que você lavou tudo? Porque precisava. Precisava? Precisava. Tá bom. Não fica no meio da terra não, rapaz. Então ó, tira lá, vai mais puxar pra lá. Vai trocar de roupa, vai pôr um short, um chinelo. Tá bom. Tá bom? Amanhã três horas. Da tarde? Da tarde. Tudo bem. Tá bom? Vai ver a ponte certinho. Você já conversou com ela outra vez? Já conversei. Ela pediu pra mim passar pomada de novo. Ela falou pra mim passar. Ela falou pra mim passar. Ela falou pra mim passar.